Vou pegar a SB310, que é a Washington Luiz, no sentido São José do Rio Preto. Olha aí essa saída aqui, ó. Vou fazer agora um 270 graus aí, pra pegar a Washington Luiz. Seguindo aí, então, estamos nos aproximando aqui de Hortolândia. KM 103 Norte, aí, da Bandeirantes, ó. Saída à direita aí pra Hortolândia, Montemor e Capivari. Aqui a pista da esquerda está aí com alguma obra ali, ó, sinalização. É isso aí. À medida que vai saindo aí dos grandes centros, né, deixando o grande centro aí Campina, São Paulo, pra trás, o céu vai ficando mais limpo. Olha lá o sol. E mais quente, mais calor aqui. O tempo tá bonito aí, ó. Eu tava na expectativa que pegássemos chuva no caminho, mas eu tô achando que não vão pegar, não. À medida que vai saindo da capital aí, a qualidade do ar também vai ficando melhor, o sol vai ficando mais... Tempo, né, o calor vai ficando mais intenso e a poluição também vai ficando pra trás. É isso aí. E o D-mini segue aí, ó, firme e forte. Fincadinho, 4 mil giros, 120, direção firminha, olha aí, ó. Não vibra nada, não vibra nada, não balança nada. Olha, o carro parece que tem um piloto automático no volante aqui, olha aí. E as coisas todas ali atrás e nada, ele tem tudo acomodado, ó. Tem bagagem, olha o tanto de bagagem lá atrás. Faltando 224 quilômetros para Ribeirão Preto. Não vamos passar por lá, mas é a distância que falta até lá. Vambora. Quilómetro 115 da bandeira antes, mais um pedágio. Esse já é o quinto desde quando saímos lá de São Paulo. Mais um pedágio. A via é muito boa. Não tem buraco. Excelente sinalização. Telefones aí de emergência, né? Praticamente quase todos os quilômetros aí tem. Mas é muito pedágio, mesmo assim, né? A paisagem é bem bacana. Alguns IPs aí. Daqui a pouquinho eu mudo um pouco a câmera aí para pegar alguns detalhes aí das paisagens aí para vocês também. Aqui nós já estamos no quilômetro 116 norte da Bandeirantes. A 215 km de Ribeirão Preto. 52 de Corderópolis. E a 17 de Santa Bárbara do Oeste. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É isso aí então Olha o que nós temos aí Mais um pedágio Esse aqui é o último da Bandeirantes Aí logo ali na frente a gente já Já acessa A Washington Luiz E Continuam os pedágios, porém lá na Washington Luiz Agora né Olha aí Esses pedágios agora Tem algumas cabines aí que eu fiquei sabendo de sem parar Que tem radares Então aquela plaquinha ali que tem o marcador de velocidade 40 por hora Fiquei sabendo que tem alguns locais aí que eles multam Então se a pessoa passar acima de 40 no pedágio ali Pode tomar multa dependendo do local aí também Aqui pessoal É um dos trechos que eu acho mais bonito aqui da viagem Que é essa parte aqui Muito bonita A vista, a paisagem Vou mostrar pra vocês Um pouco O sol vai ficando a nossa esquerda aqui nesse momento É uma parte bem bacana A câmera não pega tantos detalhes assim Que os nossos olhos veem Mas é um trecho muito bonito aqui Divisa de Bordeirópolis com Limeira Limite de municípios aqui Exatamente nessa região aqui A Glaucia tá aqui A flor já Já se movimentou novamente ali Já tá pra fora Já saiu Já deu uma voltinha Já E a pouco ela entra de novo Ela começa assim de frio Ela já entra de novo Quilômetro 166 Da Bandeirantes aqui E aqui então A gente vai sair agora da Bandeirantes Aqui na cidade de Cordeirópolis Saída 168 Destino Rio Claro, São Carlos e Araraquara Pegar a SP310 Que é a Washington Luiz Sentido São José do Rio Preto Olha aí essa saída aqui Fazer agora um 270 graus aí Pra pegar a Washington Luiz Agora já na rodovia Washington Luiz Rodamos 170 quilômetros até agora Vamos lá que faltam uns 500 ainda Estamos passando agora pela cidade Cidade de Rio Claro Centro Urbano aqui Aliás trecho urbano Da rodovia Washington Luiz Kilómetro 173 Cidade de Rio Claro Às 16 horas e 22 minutos Aqui tem que passar 90 Que é trecho urbano da rodovia E tem radar por aqui E tem radar por aqui Olha essa tomada aí pessoal Olha esse ângulo agora hein A gente faz a curva ó De cara com o sol A proa do sol Olha aí Esse pedaço aqui também é muito bonito A gente vai daqui a pouquinho A gente vai subir a serrinha De Corumbataí Serrinha de Corumbataí Olha lá o sol acabou de Ficar encoberto pela nuvem ali ó Cenário top aqui viu Muito top mesmo Vamos lá E é isso aí pessoal Se vocês estão gostando Dessa viagem Continue nos acompanhando Se você não é inscrito Se inscreva Se você for inscrito Deixa seu like Joinha Comenta Interaja conosco Porque ainda tem muita estrada Muita coisa para mostrar para vocês Diário de Botas Sejam todos muito bem vindos a bordo Muita coisa para mostrar para vocês